Bom dia, Jurema, em que posso ajudar? Se a gente atende 24 horas, não, a gente atende às 24 horas só, à meia-noite, é. Então, só que hoje vai ter que ser numa encruzilhada perto, é. Nossa, o moterê tá com encosto, menina. Não veio trabalhar. Não, imagina, eu é que agradeço a preferência. Farmacumba agradece. Saravá, saravá. Hoje não, querido. Bom dia, eu queria que a senhora aviasse pra mim esse despacho. Nossa, a letra de pombagira, né? É, não dá pra entender nada. Ela bebe a noite inteira, menina. E na hora de escrever a receita, sai isso aqui. Nem eu mesmo entendo, viu? É, vamos lá. Mas dá pra entender aqui, ó. Permanganato de marafo, tenho. Charotol, tenho. Farofa micina de zifia, tenho. Dendê. Ó, dendê suspensão eu tenho, só que só em pastilha. Mas aí você coloca numa água que dormiu no sereno, que é mesmo... É a mesma coisa? Resolve a mesma coisa. Vela, matá, de aruanda vermelha, pembacocentrada, galinha preta. Seu trabalho vai ficar perfeito, querida. Pode deixar, tenho tudo. Depois não, querida, pode falar. A senhora tem mandingueto de calunguicina cruzada, 7%? Tem, mas aí isso aí tem que ter receita... A tarja preta velha, né? Tem que ter a receita arriscada no ponto da entidade. Não, eu tenho tudinho aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada. A receita tá com o ponto arriscado. Tá, vou pegar o dele primeiro, depois eu vejo o da senhora. Se tiver faldo, mas ele é de capaíria, eu quero também, viu? Deu...